Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui vários modelos, várias ideias, estantes com gesso. Se você procura por uma estante com gesso, feita de gesso, então assista esse vídeo até o final. Ok pessoal? Então vamos lá! Então pessoal, agora eu quero mostrar para vocês algumas ideias, alguns exemplos de estante de gesso. Se você procura por estantes de gesso, então assista esse vídeo até o final, porque aqui tem vários modelos, modelos diferentes. Para que você possa se inspirar, para que você possa, quem sabe, escolher um desses modelos e estar fazendo na sua casa. A intenção do nosso canal é sempre essa pessoal, sempre trazer inspirações para você, para que você possa tomar como base e de repente, quem sabe, estar fazendo na sua casa. São vários modelos, vários modelos mesmo. A estante de gesso, pessoal, é uma opção, uma alternativa à estante convencional, à estante de madeira, principalmente aquela estante de madeira imprensada. Tem muita gente que utiliza aquele tipo de estante e a gente sabe que aquele tipo de madeira, ela não tem a mesma durabilidade da madeira maciça. E a madeira maciça acaba sendo bem mais caro do que aquela madeira imprensada. Então, muitas pessoas acabam aderindo à madeira imprensada mesmo. E a alternativa a isso é a estante de gesso, certo pessoal? O gesso ele não é tão caro, o acabamento é muito bonito, certo? Fica muito bem acabado. Qualquer coisa que você faz de gesso, fica muito bonito na sua casa. Muito bonito mesmo. Você pode fazer uma estante até no seu quarto, né? Ali junto da cama, vai ficar muito legal. Você pode fazer uma estante para colocar a sua TV. Ela vai servir como hack também. Pode colocar ali na sala, como essa imagem que você está vendo agora. Fica muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. E você pode fazer várias coisas com gesso, certo? Além da estante. As pessoas a cada dia que passa estão aderindo mais ao gesso, certo? Porque o gesso é um material que não é tão caro. O acabamento dele é muito bonito. Você pode colocar luzes, como você está vendo nessa imagem, dentro da estante. Vai ficar muito bonito também. Diferenciado. Qualquer móvel que você tenha na sua casa, que seja de gesso, Vai ficar diferente, pessoal. Vai ficar diferenciado. O acabamento com gesso fica muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Então, se você tem a ideia, de repente, aí de fazer uma estante de gesso, É uma ótima alternativa. Certo? Eu indico a você realmente que você faça. Que você não vai se arrepender. É muito bonito o gesso. E o gesso deixa um acabamento muito legal, muito interessante na sua casa. As pessoas que chegarem na sua casa, E um móvel seu de gesso, elas só vão elogiar. Certo, pessoal? É claro que precisa ter alguns cuidados. Precisa fazer a manutenção do gesso. Então, tem que ter alguns cuidados com o gesso. Mas isso é do dia a dia. Qualquer tipo de móvel que você tiver na sua casa, Você vai ter que ter cuidado. Você vai ter que fazer manutenção. Então, com o gesso não é diferente. O gesso aí é mais uma alternativa para que você possa, de repente, Estar fazendo na sua casa. Para que você possa aí fazer algo diferente. Para que sua casa fique diferenciada. Para que sua casa fique com as suas características próprias. Certo, pessoal? É uma escolha pessoal. E a pessoa vai perceber o algo que você está querendo fazer da sua cara. A sua cara, a sua casa. Certo? Dar o seu... Você está querendo modelar a sua casa do seu jeito. De um jeito próprio. Certo, pessoal? E o gesso, ele tem essa característica. Você pode fazer isso na sua casa. Certo, pessoal? Tem várias pessoas aí no mercado que trabalham com gesso. Não vai ser difícil você encontrar pessoas que façam uma estante de gesso. O que vai ser preciso é você realmente escolher o modelo. E de repente, aí, pedir para a pessoa fazer na sua casa. A única coisa que você vai fazer é isso. Vai ter esse trabalho. Então, daí, esse vídeo aqui, pessoal, já vai servir para isso. É só você mostrar aí o vídeo. A pessoa que vai fazer a estante para você. De repente, ele pode ver algum desses modelos. Se você gostou de algum desses modelos. Quem sabe você não possa estar fazendo na sua casa. A pessoa que vai ver. Ela vai tomar como base. E vai fazer, com certeza, uma estante na sua casa. São diversos modelos. Onde você pode fazer, pessoal. Onde você pode se inspirar. Certo? São vários modelos. E fica muito bonito. Como eu já falei. O acabamento do gesso é muito bonito. Certo? Na maioria das vezes. Vai ficar bonito. Diferenciado. Você pode fazer uma estante aí. Para colocar a sua TV. Certo? Pode fazer ela. Para usar como um hack também. Você pode fazer. No seu quarto. Junto ali da cama. Para colocar alguns objetos. Ali perto da cama. Até no quarto dos seus filhos também. Fica legal. O gesso vai ficar bom em qualquer canto. Qualquer local que você escolher. Agora é necessário que não tenha umidade nesse local. Pessoal. O local que você vai colocar. É necessário que não tenha umidade. O gesso ele não se dá bem com água. Ele não combina com água. A verdade é essa. Então é preciso você escolher um lugar legal. Para que não tenha umidade. Que é para não estragar a sua estante. Mas fora isso. O gesso ele fica legal. Em qualquer local. Em qualquer lugar. Que você colocar. A gente está trazendo aqui vários modelos. Para que você possa se inspirar. Escolher onde você quer fazer a sua estante. Se é no quarto. Se é na sala. Onde você quiser fazer. Você pode fazer um guarda-roupa também. E de gesso também. Fica muito legal. Mas. Se você quiser fazer. Um estante para colocar. Para usar como um painel. Para colocar a sua TV. Fica muito bonito pessoal. Muito bonito mesmo. O gesso ele fica muito bem acabado. Fica muito bonito. Chama muito a atenção. Eu espero pessoal de verdade. Que esse vídeo ele possa te ajudar. Ele possa ser usado como inspiração. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Certo. Com seus amigos. Você compartilhe esse vídeo no grupo. No grupo que você participa. Do WhatsApp. Nas suas redes sociais. No grupo da família. Da sua família. Com certeza tem outras pessoas. Que gostariam de ver esse tipo de vídeo. Gostariam também de tomar esse vídeo como inspiração. Então você compartilha. Compartilhando. Você vai estar ajudando a gente. E ajudando outras pessoas. Para que outras pessoas possam se inspirar também. Para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Quanto mais se compartilha melhor. Porque mais vai alcançar mais pessoas. Ok pessoal. Espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo pessoal. Até a próxima.